Primeira Coríntios Abra sua Bíblia Em Primeira Coríntios Capítulo de número 3 Primeira Coríntios, capítulo de número 3 Verso 16 e verso 17 Primeira Coríntios, capítulo de número 3 Verso 16 e versículo 17 Diz assim a palavra de Deus Não sabei vós Que sois o templo de Deus E que o Espírito de Deus habita em vós Se alguém destruir o templo de Deus Deus o destruirá Porque o templo de Deus que sois vós É santo Amém Que Deus abençoe a porção da sua palavra Eu quero Nessa manhã Orar ao Espírito de Deus Que ele ministre essa palavra ao nosso coração Que nós venhamos compreender Não apenas com o nosso entendimento Mas nós venhamos compreender com o nosso Espírito Amém? Você pode colocar as suas mãos sobre a Bíblia Sobre a palavra de Deus Amém? E pedir a Deus que venha falar com vós Amém Eu sou de um tempo Que quando o pastor ia pregar Normalmente se cantava um corinho Amém 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 Glórias Teste que nós lemos Ele é um texto muito conhecido E eu creio que todos os crentes conhecem Amém E é muito importante nós sabermos quem nós somos. É muito importante que você saiba quem você é. Tem muita gente que não se conhece, tem muita gente que não sabe quem é. E justamente porque não sabe quem é, não permite uma transformação. Para que uma transformação aconteça na minha vida, é necessário que eu descubra quem eu sou. Porque a partir daí eu vou permitir que o Espírito de Deus venha trabalhar em mim. Quando eu me conheço, eu sei quanto de Deus há na minha vida. Mas eu também sei quanto de mim mesmo ainda existe. Quanto do meu eu, ainda está vivo. E é um convite do Espírito Santo, para que o meu eu morra. Para que eu tenha lugar ao Espírito Santo. E só então, acontecerá uma transformação na minha vida. Quando eu dou lugar ao Espírito Santo. Então o Espírito de Deus que é perfeito. Diz a Bíblia, ele me aperfeiçoa. Se eu perguntasse nesta manhã, quantos estão aqui e são perfeitos? Se você levantar a mão, ah, vamos dar uma voadora. Daqui de cima. Nós não somos perfeitos. Mas a Bíblia diz. Que eu posso ser aperfeiçoado. Porque aquele que começou uma boa obra na minha vida, é fiel para terminá-la. Até a volta do Senhor Jesus. Então Deus começou uma obra na minha vida. Eu não sou perfeito, mas não desisto de ser. Eu ainda não alcancei a perfeição. Mas eu corro atrás dela. Porque Jesus diz. Anda na minha presença e ser perfeito. Então se a Bíblia diz. Anda na minha presença e ser perfeito. É porque é possível. Ser perfeito. Mas em mim mesmo eu não consigo. Porque como diz o apóstolo Paulo. Eu encontro em mim. Uma guerra. Algumas coisas dentro de mim sabem o certo. Mas eu acabo fazendo o errado. Algumas convicções estão dentro de mim. Mas eu não consigo cumpri-las. Por isso eu peço. Ao Espírito Santo. Que venha me edificar. Aleluia. Para que eu possa cumprir. Aquilo que Ele quer fazer na minha vida. A palavra edificar. Significa ser construído. Então nós estamos em construção. Nós somos um templo. Que estamos passando por uma construção. Nós somos um templo. Que estamos sendo aperfeiçoados. Para a glória de Deus. E a Bíblia diz. Amado. Que nós somos vasos de barro. Justamente para que a glória seja somente Dele. Então quando nós entramos. Nesse processo. De aperfeiçoamento. Nós estamos sendo trabalhados. Nós estamos sendo edificados. Nós estamos sendo construídos. Pelo Espírito Santo de Deus. Esta obra não é humana. Esta obra é uma obra divina. Nenhum homem por si só. Chega a varonilidade de Cristo. Nenhum homem por si só. Chega a estatura de Cristo. Mas há um convite aberto. Para que eu como igreja. Como o templo do Espírito Santo. Seja simplesmente igual a Jesus. Aleluia. Quando nós olhamos. A ideia de templo. Porque o tema nesta manhã é templo. É ser um templo. Não é apenas construir um templo. É ser um templo. Quando nós olhamos na Bíblia. A ideia bíblica sobre templo. É um local sagrado. Que continha a presença de Deus. De forma tão intensa. Que o tornava um lugar santo. Então a ideia bíblica. A respeito de templo. É um lugar. Onde a presença de Deus manifestará. E ativará nos homens. A presença de Deus no templo. Ativará nos homens. Aquilo para o qual ele foi criado. Ou feito. Então a ideia de templo na Bíblia. É um lugar onde a presença de Deus. Se manifesta continuamente. Aleluia Senhor. Quando nós olhamos para isso. Nós podemos perceber que o lugar é sagrado. Que o templo é sagrado. Uma coisa só é sagrada. Quando ela recebe uma consagração. E tudo aquilo que é consagrado. Ele recebe esta. Unção. E se torna sagrado. Para uso específico. E exclusivo. Diga o teu irmão. Você foi consagrado a Deus. Você foi consagrado a Deus. Para uso específico. E exclusivo. Do Espírito Santo. Vós não sois de vós mesmos. Vós não sois de vós mesmos. Diz a palavra do Senhor. Vós sois o templo. Você não é de você mesmo. Vós sois de Deus. Você foi criado. Não para ser independente. Mas para ser completamente dependente. Quando eu me torno o templo do Espírito. Eu permito que o Espírito Santo venha a habitar na minha vida. E a partir daí. Eu permito que Ele governe as minhas emoções. As minhas intenções. As minhas intenções. Os meus sonhos. Até os meus desejos. Sejam conduzidos pelo Espírito Santo. Um homem que vive no Espírito. Uma mulher que vive no Espírito. Que entende que é templo do Espírito Santo. Essa pessoa passa a viver com exclusividade para Deus. Quando alguém vive com exclusividade para Deus. O Espírito Santo vai aperfeiçoando justamente nas minhas fraquezas. Você pode dizer nessa manhã. Eu não sou capacitado para ser templo do Espírito Santo. Pois saiba que o trabalho do Espírito começa justamente nessa tua fraqueza. O trabalho do Espírito Santo começa justamente aonde você se acha incapaz. Aonde você se reprova. É aí onde o Espírito de Deus vai começar a trabalhar. A formar um lugar sagrado. Um lugar da visitação e da morada do Espírito. O Espírito de Deus começa a fazer uma visitação. Então o Espírito Santo de Deus ele vem e ele te visita. E de repente você sente um arrepio. E de repente você sente um fogo que te queima. E de repente você sente uma alegria. Aí dentro do seu Espírito. São visitações do Espírito de Deus. Ele está sondando você. Ele está sondando o teu coração para fazer morada aí dentro de você. A medida que você for cedendo ao Espírito Santo. E permitindo que o Espírito Santo venha sondar. E ele vai visitar. E de repente aquela visitação começa a ficar mais intensa. E de repente aquela visitação ela começa a amar. O espaço da visitação começa a ficar mais curto. E então amado ele começa a demorar mais tempo. E então aquele fogo demora a passar. E você começa a ficar não santo. De repente começa apenas no horário do culto. E de repente se estende um pouco para depois do culto. E de repente se estende para o dia inteiro. Daqui a pouco está tomando a semana. Daqui a pouco toma a vida inteira. Deus quer te encher para a glória dele. O Espírito de Deus amado está no mundo. O Espírito de Deus está derramado sobre a terra. Há um tempo e é um tempo de nós buscarmos o Espírito de Deus. Por que virá um tempo que o Espírito Santo será tirado da terra? E aí não haverá mais utilidade para o templo. Se o templo foi criado para um propósito. E esse propósito é retirado da terra. Já não há mais necessidade da existência do templo. Então eu preciso agora buscar o Espírito de Deus. Eu preciso agora ser aperfeiçoado. Eu preciso agora no tempo da graça. No tempo da misericórdia. Clamar ao Espírito Santo. Que Ele faça em mim aquilo que precisa ser feito. Amém Senhor. Sim, meu glorioso Senhor. Muitas vezes nós oramos para que Deus faça para mim. Mas esquecemos de orar para que Deus faça em mim. As vezes nós gastamos tempo. Nós fazemos campanha de oração. As vezes nós fazemos campanha de fé. As vezes nós fazemos consagrações. Para Deus fazer para mim. E muito pouco nós clamamos para Deus fazer em nós. E eu quero enfatizar nesta manhã. Que você comece a aclamar com maior intensidade. Faz em mim Senhor. Faz em mim. Faz outra vez Senhor. Usa-me como o Senhor usou os teus servos na antiguidade. Quando nós olhamos para Moisés. Quando nós olhamos para Abraão. Quando nós olhamos para os patriarcas. Para os profetas da antiguidade. Nós vamos ver Deus usando esses homens. De forma tão intensa. E de forma tão sobrenatural. E as vezes nós queremos perguntar para Deus. Qual é o segredo? Por que que esses homens eram tão usados por Deus? Por que que Deus visitava esses homens? Por que que Deus falava com esses homens? De forma tão intensa. Porque eles compreenderam que eles eram templos de Deus. Aleluia. Deus fala de Isaías. Que Isaías se tornou um oráculo vivo. Você sabe o que é um homem se tornar um oráculo vivo? É um homem se tornar um templo andante. É um homem amado que é onde ele chega. A presença de Deus está. Porque ele está cheio de Deus. E cheio do Espírito. Porque ele se tornou um templo do Espírito. Aleluia Senhor. Deus vai manifestar a sua glória através da sua vida. Quando você for cheio dele. E para ser cheio dele. Você precisa ser um templo do Espírito. Um homem e uma mulher cheio do Espírito de Deus. Aonde ele chega o ambiente se transforma. Que nessa manhã você possa ser um oráculo vivo. Que aonde você chega querido. Não importa se tem quatro paredes. Não importa se tem templo sultuoso. Não importa se tem cadeira almofadada. Se tem ar condicionado. Aonde você chega o templo está em você. Porque o templo é a você. O ambiente aonde você trabalha muda. Por quê? Porque o templo do Senhor está naquele lugar. Imagine você se o lugar aonde você trabalha querido. Fosse uma igreja. Imagina se a indústria ou o comércio aonde você trabalha fosse uma igreja. Aonde todos chegassem e vissem um altar. Aonde todos chegassem e sentissem a presença do Espírito de Deus. Eles entrariam com reverência. Porque o Salmo 5 diz. Eu vou para a casa do Senhor com um temor tremendo. Eu me ajoelho antes de entrar. Dizia Davi. Porque eu disse cedo que este é o lugar da habitação do Senhor. Lê depois o Salmo 5 para você entender o que é um templo. A reverência é o temor que tem um templo. Então se eu me tornar um templo do Espírito Santo. Quando eu chegar nos lugares. Haverá temor de Deus nas pessoas. A Bíblia diz, amados. De Deus ensinando a Israel. Deus disse a Israel. Olha Israel. Eu colocarei em vós o meu Espírito. E aonde vocês chegarem. Até o Espírito dos homens temerão. Até o Espírito dos homens se submeterão. Porque você é o templo do Espírito. E aonde você chega. A presença dele chega junto. Presta atenção porque às vezes nós queremos alguma coisa miraculosa para que a presença de Deus ande comigo. Às vezes nós queremos, amado, inventar alguma coisa para eu sentir que Deus está comigo. Você não precisa fazer nada a não ser ser o templo. Amém. Você não precisa fazer. Você precisa ser. Diga a pessoa que está do seu lado. Você não precisa fazer. Você precisa ser. O que eu faço para ser como o Elias que Deus falava com ele? Só precisa ser. O que eu faço para ser igual o Moisés que via Sassardente? Você precisa ser no templo do Espírito. Aleluia. Porque se isso acontecer na sua vida. Você vai começar a experimentar. Experiências com Deus que marcarão a sua vida, a sua história. Aleluia. E aonde você chegar. O sobrenatural de Deus andará com você. Amém. Sabe o que Jesus disse aos seus discípulos? E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aleluia. Orarão pelos endemoniados e eles serão libertos. E porão as mãos sobre os irmãos e eles receberão o Espírito Santo. Ou seja, alguém para fazer isso tem que estar cheio, tem que estar fluindo, tem que estar vertendo um são. Para você fluir e verter um são. Você precisa ser um templo aonde o Espírito de Deus habita. Amém. Um templo amado para ele ser construído, para ele ser erguido. Ele passa por algumas fases. E pelo menos eu enumerei três fases que um templo precisa passar para ele ser edificado, para ele ser construído. A primeira fase de uma construção é o planejamento, é a planta, é o desenho. Quando alguém vai construir alguma coisa, a primeira coisa que ele vai construir é a planta, é o desenho. Mas para ele fazer a planta, ele precisa ter em mente o propósito daquela construção. Você já viu alguém construir um salão e dizendo é a minha casa? Não. Por quê? Porque uma casa exige uma planta diferente. Um salão exige uma planta diferente. E também tem o propósito do salão, tem toda uma questão. Ele precisa ser adequado na planta. Você entende isso? Amém? Amém. Quando Deus foi te criar, Ele sonhou com você. Ele idealizou você. Ele fez a planta para o propósito para o qual você foi criado. Amém, Deus. Segundo lugar, se escolhe o local, se escolhe o terreno. A localização, a localidade, para que esse templo seja construído. Deus escolheu um planeta chamado terra. Tudo planejado na mente de Deus. Tudo planejado na mente de Deus. E Deus te colocou aqui. E então, vem a terceira fase, que é uma das mais importantes, que é o alicerce. A Bíblia diz, amado, se você estiver alicerçado, na palavra, na rocha, que é Jesus, irão soprar os ventos. Virão as tempestades. Mas você não será arrancado do edifício de Deus. Você não será derribado. Porque você tem alicerce. Você foi planejado. Você foi planejado para dar certo. Então, não me venha dizer que você não pode ser usado por Deus. Porque você foi sonhado, planejado, desenhado. O terreno foi escolhido. O alicerce foi posto, que é a palavra de Deus. Então, não me venha dizer que você não consegue ser o homem que Deus disse que você é. A mulher que Deus disse que você é. Porque Deus não erra no seu projeto. Você é um projeto de Deus. Então, se Deus disse que você é, pronto, você é. O Espírito de Deus começa a falar com você. E o Espírito de Deus começa a te dar sonhos. E, de repente, você começa a imaginar, realizando algo para o reino de Deus. E, de repente, no meio daquele sonho, no meio daquela busca, você fala assim. Não, não sou capaz. E aí, você sai fora daquele sonho, daquela busca. Pois, deixa eu te dizer. Tudo o que você sonha com relação ao reino de Deus, não é de você mesmo. É o Espírito de Deus que está colocando em você. É o Espírito de Deus que está trabalhando em você. Então, se tiver alguém no nosso meio. Ah, eu sonho. Entrando nos hospitais, impondo as mãos e vendo as pessoas sendo curadas. Isso é um chamado de Deus para a sua vida. Aquilo que nós chamamos de chamado, né? Aquilo que nós chamamos de ministério. É a função para o qual você foi criado. Então, a Bíblia diz, amado, que Deus coloca alguns dons em alguns especificamente para realizar uma obra específica. Então, se de repente, amado, você se vê imaginando. Se eu te perguntar aqui, de repente você está trabalhando. E de repente você começa a imaginar pregando para multidões e tal. E você se delecia naquilo. Você se banqueteia naquilo. E você diz assim, uau, que bom se eu fosse. Você já é, querido. Amém. É, meu Deus. O Espírito só está projetando na sua vida. Amém. Aí de repente você está, ah, dirigindo e toca um louvor. E você se imagina tocando, ministrando, adorando. E de repente você diz, ah, se eu pudesse. Já o Espírito de Deus, querido, dizendo que você foi criado por quê? Aleluia. De repente você ouve uma notícia ruim. Ah, prenderam tantos. Ah, as cadeias estão cheias, lotadas, não sei o quê. E você se enxerga pregando para as pessoas que estão em cadeias. E eles aceitando Jesus. Oh! Aí de repente você diz assim, ah, se eu pudesse. Ah, se eu tivesse unção, eu faria. Você já tem. Amém. Aleluia. A unção já está em você. Aleluia. Deixa Deus te usar. Amém. Deixa Deus. Ah, eu vejo de vez em quando. Eu me imagino expulsando demônios. Mas quem sou eu? Misericórdia, pastor, quem sou eu para expulsar demônios. Você é templo do Espírito de Deus. Por onde a unção de Deus vai fluir. Amém. Aleluia. Então não se limite naquilo que Deus já disse que você é. Aleluia. É tempo dos templos de Deus começarem a serem oráculos vivos. É tempo dos templos de Deus se levantarem, andando, liberando a unção de Deus por onde passar. Amém. Amém. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Presta atenção. Às vezes você tem vontade de orar com uma pessoa e você não ora porque você se sente incapaz de fazer. Deixa eu te dizer um segredo de fé. Não é você quem faz coisa alguma. Você é só o templo. Você empresta, você doa, você cede o teu ser. Para onde você está, o Espírito de Deus também está. Não é você quem vai fazer. Você empresta a tua voz. Você cede, você doa a sua voz ao Espírito Santo. Não é a tua mão. Mas você empresta a tua mão para que o Espírito Santo de Deus use a tua mão e ponha sobre a cabeça de alguém. E ele seja criado. Então da próxima vez que você estiver com alguém que esteja precisando de uma ação do Espírito de Deus. Não, não detenha o Espírito de Deus. Diga, Deus, eu não sou nada. Eu não posso. Eu não posso. Mas o Senhor pode através da minha vida. Usa-me para a tua glória. Vem aqui que eu vou orar com você. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Satanás morre de medo que você tome essa decisão. Satanás morre de medo que você tome essa coragem. Aí ele fica, você... Crentizinho meia tigela. Templuzinho profanado. E você diz, eu não posso. Não posso. Eu passo a vergonha. É verdade. Satanás tem razão. Pastor, aqui ninguém dá razão a Satanás. Indiretamente, quando você não deixa o Espírito de Deus te usar, Satanás tem razão a Satanás. Com certeza. Satanás começa a te acusar. Olha o que você fez lá atrás. Olha o que você fez no passado. Agora você vai daquele da mão de santinha que estender a mão. Faz calar a voz do diabo. Aleluia. Eu sei quem eu sou. Eu sou. Tempo do Espírito de Deus. E ele, o Espírito de Deus, habita em mim. Você está entendendo o que eu estou te dizendo, igreja? Tem de ousadia. Tenha ousadia para manifestar a glória de Deus. Ou você acha que um dia você vai estar lá, no verco, limpando lá, vai. Imagina a cena comigo. Aí de repente você passa, dá uma vecada lá. Lembra? Essa palavra não existe. Você dá uma vecada lá. Aí, vamos lá. Vem aqui que eu moro por você. O Espírito me tomou e foi uma glória. Não. Não é assim que funciona. Funciona a partir da sua ousadia. Cheio da unção e no Espírito. Você vai observando o ambiente espiritual daquele lugar. E o Espírito de Deus vai te dando discernimento. Aleluia, Senhor. Se você discerniu. Presta atenção aqui. Se você discerniu, o Espírito de Deus já está dizendo o que você tem que fazer. Mas a gente descobre as coisas e finge que não sabe. Entendeu? Ah, eu vi aquela pessoa. Eu entrei dentro de uma casa para fazer o meu trabalho. E eu vi aquela pessoa numa depressão. Pastor, que terrível aquela depressão. Olha, ora por aquela pessoa. Você estava lá. Oráculo vivo. E você não fez nada. Deus te deu discernimento do que estava acontecendo no ambiente. E você não mudou nada. Você está entendendo o que eu sou eu te dizer? Amém. Essa nação. Presta atenção. Os Estados Unidos, querido. Há um povo faminto por Deus. Presta atenção. O povo dessa nação não está faminto por pregadores. O povo dessa nação. Eles não estão mais nem gostando da igreja. Para falar a verdade. Desculpa a expressão. Mas é verdade. Eles não estão mais nem gostando da igreja. Você fala que de igreja a pessoa já cria um bloqueio. Mas eles continuam com fome de Deus. Ousa falar de Deus. Mas com ousadia. Não vai com... Não vou nem dizer a palavra. Vai com o tabernáculo de Deus. Amém. Com segurança. Cheio do Espírito de Deus. O Senhor entra naquele ambiente. E começa a ordenar. Porque até o Espírito dos homens te obedece. Amém. Amém, meu Senhor. Se você for templando em Deus. Os homens têm que ter... Querido, você já negociou com o judeu? Ele tem noção de que ele é templo do Espírito. Você negocia com o judeu. O judeu ele chega negociando te ordenando. Você fala assim. Eu vou vender por cinco. Ele diz assim. É três. Me dá aí. E você fala. Não, mas eu... Pode sim. Eu sei que você pode fazer. Me dá aí três. É por isso que você mandou um judeu pobre. Você já viu um judeu pobre? Eu tenho um vizinho muçulmano. Eita, Deus. Chegou me dando uma lorta esses dias. Eu digo. Não, peraí. Não, vamos conversar. Não. Ele chegou na minha casa. Eu estava saindo. Ele me parou. Ele falou assim. Hey, neighbor. Eita, Deus. Vou retomar. Parei. Ele disse. Oh, o meu cortador de grama aí está com um vazamento de gasolina. Eu coloquei lá no seu quintal para você armar para mim. Eu falei. Excuse me? Excuse me? You need help your neighbor. You need help your neighbor. Eu disse. Então, tá. Neighbor. Nós temos que conversar. Eu falei assim. Estou saindo. Não vou te atender agora. Quando eu voltar, a gente conversa. Tá bom? Ele olhou assim para mim e falou assim. E pega o seu cortador de grama do meu quintal. Põe o seu. Quando eu voltar, eu converso com você. Não vem, não. Muxou. E aí, quando eu voltei, eu conversei com ele a respeito do cortador de grama dele. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Eles têm noção dessas coisas. E nós, os filhos da luz, não temos. Baste a cabeça para você ver. Você é dominado. Você entende o que eu estou te dizendo? Então, você chega, querido, com a autoridade do Espírito de Deus. Você sabe que uma pessoa está com a vida toda bagunçada. E você fica dando 300 voltas. Mas não toca no assunto. Aquela coisa. Não, mas não é bem assim. Você tem que virar e dizer assim. Deus vai fazer na sua vida. E se eu orar por você, eu tenho sentença de que algo acontecerá na sua vida. Você é templo do Espírito Santo. Quando você estiver diante de uma circunstância, pense o seguinte. Se Deus estivesse aqui, o que será que Ele faria? Como essa situação ficaria se Deus se manifestasse aqui agora? E aí você volta e diz, Deus está dentro de mim. Então, eu vou liberar o Espírito para que Ele haja. Eu vou liberar o Espírito que está dentro de mim, para que Ele haja. Na antiguidade havia um tabernáculo móvel. Depois do tabernáculo veio o Templo de Salomão. O famoso Templo de Salomão. E nós vamos ver, ao decorrer da história, que o Templo passou por vários ciclos de profanação e restauração. Profanação e restauração. Profanação e restauração. O tempo, quase que o tempo todo, da época dos reis, depois de Salomão, o Templo viveu, amado, uma atmosfera que tinha tempo que ele estava se embombando. Tinha tempo que ele estava vazio. Tinha tempo que ele não cabia de gente. Tinha tempo que não tinha ninguém interessado. Você tem uma ideia? O profeta Samuel ficou 22 anos fazendo culto sozinho. Ninguém interessava. Mas ele não parou de fazer. Restauração. Restauração. Às vezes, às vezes, e todas as vezes que o Templo ficava vazio, é que algum rei havia profanado o Templo. Às vezes você sente, agora vai, eu fico observando as pessoas, porque eu sou um observador de pessoas. E eu fico observando as pessoas, e as pessoas de tempo em tempo, né, pegam fogo, né? Meu Deus, estou cheio de projetos, estou cheio de sonhos, e que agora vai vendo o culto de oração, e eu digo, agora vai! Aí, de repente, passou a ferramar. Passou a ferramar. Normalmente, quando isso acontece, é que algum tipo de profanação aconteceu conosco. Quando eu perco o interesse por ver a Bíblia, quando eu perco o interesse por ver a Palavra, quando eu perco o interesse pela adoração, alguma coisa eu quebrei. Algum princípio eu quebrei no mundo espiritual. Sabe quando eu ouço a Bíblia, e ela já não me toca mais? Sabe quando eu leio a Bíblia, eu já não entendo mais nada, aquilo não faz o menor sentido, uma leitura chata, horrível? Eu sempre posso aqui, já leram a Bíblia, e ela estava tão chata, que você parou de ler. Comigo isso nunca aconteceu, obviamente, né? Só que não, já aconteceu. De você ler a Bíblia, e você, nossa, que negócio chato, não tem conexão nenhuma, e já aconteceu, você ler a Bíblia e dizer, meu Deus, está toda conectada, por quê? Quando aconteceu, de eu ler a Bíblia e ela ser chata, é porque eu tinha violado princípios. Você entendeu o que eu estou dizendo, amém? E o templo estava profanado. Bastou, mas você já pecou? Não, filho, eu só tenho essas árvores aqui para disfarçar. Você já profanou o templo? Infelizmente, já. Aí você pensa, adutério, quem diz que só adutério é pecado? Não é. Quando eu digo uma palavra que não é verdade, quando eu acrescento aquilo, não é uma verdade, eu estou profanando. Quando eu deixo de fazer o que eu sei que eu tenho que fazer, estou profanando. Quando o templo do Espírito disser que a pessoa está morrendo em cima de uma cama, e eu inverto, eu fazer uma oração com ela, eu ofereço uma garrafa de vinho para animar o coração da pessoa. Estou profanando. Quando eu não faço o que eu tenho que fazer, eu estou profanando. E todas as vezes que eu profano, eu quebro princípios. E quando eu quebro princípios, eu entro num ciclo de decadência espiritual. Um ciclo de declínio espiritual. O interessante é que se você for ver a história dos reis, você vai ver, amado, que os reis, normalmente quando eles entravam, quando o templo, quando a religião judaica entrava em declínio, normalmente começava pela ideologia. idolatria. Normalmente começava por um rei idolatrando alguém, alguma coisa, ou a si mesmo. Normalmente, todos os reis que profanaram o templo do Senhor, eles começaram a me idolatrar. Você sabe o que é idolatria? Nós brasileiros fomos evangelizados que idolatria é só a imagem de escultura que tem no catolicismo. Isso não é só isso. É um dos tipos de idolatria. Mas idolatria é muito mais do que isso. Idolatria é quando eu coloco em primeiro lugar qualquer coisa que não seja Deus. Se eu colocar os meus filhos em primeiro lugar e não Deus, é idolatria. Se eu colocar o meu dinheiro, é idolatria. Meu trabalho é idolatria. O meu conhecimento, meus estudos, eu sou um cara sábio pra caramba, eu estudei um monte, meu Deus. Ah, eu tenho vários diplomas, eu sou o cara, é idolatria. Você está entendendo, amém? Amém, Senhor. Todas as vezes que os reis idolatraram alguma coisa, o templo entrou em declínio espiritual. Todas as vezes que os homens se colocaram em primeiro plano, a glória se foi. Você entende isso? Amém, Senhor. Essa glória precisa permanecer dentro de nós. Aleluia, Senhor. Dica pro teu irmão, mas olha, fala com o vosso profeta, se for dizer morrendo, não fala. Fala assim, o Espírito de Deus. O Espírito de Deus. está dentro de você. Está dentro de você. E essa glória precisa vir para fora. Precisa vir para fora. Ai, gostei. Amém. Agora você falou bem no céu. Amém. Essa glória de Deus que está dentro da sua vida precisa vir para fora. Aleluia, Senhor. Você vai ler o livro de segunda crônica e você vai acompanhar um tal de cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta. Quando nós olhamos hoje para muitos templos dos nossos dias atuais, e estou falando de pessoas agora, nós vamos ver pessoas que estão firmes, estão fracos, estão firmes, estão fracos. Já conhece galinha de Angola? Conhece? Tem crítica galinha de Angola. Desculpa a expressão. Estou fraco, estou fraco, estou fraco. Cantiga da galinha de Angola. Está de pé, cai, está de pé, cai, está de pé, cai, está de pé, cai. Nós vamos ver que o templo passou por vários declínios, em ciclos variados de cai e restaura, cai e restaura, cai e restaura, profana e santifica, profana e santifica, profana e santifica. Tem um monte de gente vivendo dessa forma. Peca, pede perdão, mas já pede perdão esquematizando o próximo pecado. Será que tem gente assim? Não. Só em Marte, né? Na terra não tem não. Peço perdão, Senhor, por esse pecado. Eu sei que eu não podia fazer, mas não põe de nós na minha frente. Me livra, ó Senhor, da tentação, porque se ela aparecer, foi assim. Tempo cheio do Espírito de Deus. É uma coisa só, o tempo todo. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, você precisa saber quem você é, porque no dia que você descobrir que você carrega uma unção aí dentro de você, você vai ser uma coisa só o tempo todo. Amém, meu Senhor. Você vai ser do mesmo jeito aqui dentro da igreja, fora da igreja. Você vai orar pelo irmão aqui dentro, você vai orar pelo perdido lá fora. Amém, meu Deus. Você vai se condoer com a dor do irmão, mas vai se condoer com a dor do desconhecido também. Amém. Amém, Senhor. Você se lembra do bom samaritano? O homem caiu do abelho do caminho? O sacerdote passou de lá. Mas veio um desconhecido e carregou nenhum corpo. Exercício de misericórdia. Quando nós estamos cheios do Espírito de Deus, nós temos misericórdia. A Bíblia diz assim que é pecado você olhar para o irmão e dizer bem feito. Sabia disso? A Bíblia diz não olha para o teu irmão e diga bem feito, porque isso é pecado. Tenha misericórdia dele. Tenha misericórdia dele. Você é templo do Espírito, querido. Você está cheio de uma unção restauradora. Você está cheio de uma unção renovadora. Amém. Nós vamos encontrar reis amados. como foi o caso do rei Acás. O rei Acás, amado, ele negociou os utensílios do templo para ter paz. Ele negocia os utensílios do templo para ele poder ter paz com os inimigos. Está lá em 2 Câmicas 28. Vê lá para você ver. Aí os inimigos não acharam que era suficiente disseram para que esse negócio de religião fecha o templo. Ele disse eu me deixo, vai. E o rei da Síria disse sim, eu te deixo. Ele vai, então fecha o templo. O que tem pessoas negociando o que está dentro do templo para que o inimigo não o perturbe. Tem gente se fechando, inclusive, para não ter que lidar com os demônios. Isso é templo pelo Espírito Santo. Você não tem que se fechar. Você tem que estar aberto pelo amor de Deus o tempo todo. E a glória de Deus fluindo o que vem. O Espírito de Deus se movendo na sua vida o tempo todo. É isso que o Espírito de Deus espera de mim e de você. Aleluia, meu Senhor. Sim, meu lindo Senhor. Estou quase terminando. Até umas 3 da tarde a gente termina. Amém, Senhor. De tanto esse negócio de profana restaura, profana e restaura, Deus... Olha que doideira. Deus envia um rei que nem era servo dele chamado Nabucodonosor. E a Bíblia diz assim, e Deus usa Nabucodonosor para, de uma vez, destruir o templo. Olha só. Até então ele era só profanado, restaurava, quebrava uma coisinha ali, consertava, levava os utensílios, fazia outros. Agora Deus diz, eles estão muito acostumados no cair levanta. Agora eu vou destruir para fazer de novo. É ter coisa que você fizer. A Bíblia diz que Deus me abate e Ele me levanta. Jesus diz que Deus não põe nessa nova época nossa, Deus não põe remendo novo em pano velho. E não põe vinho novo em odre velho. Porque senão se romperá tudo. Essa nova revelação é para templos novos. Amém, Senhor? Essa nova revelação é para templos que nasceram de novo. É por isso que Jesus disse para Nicodemos, necessário é nascer de novo. Amém. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Amém. Então Nabucodonosor vem e destrói o templo. O povo é levado cativo. Cinquenta anos mais tarde, Deus usa dois camaradas, Esdras e Neymites, para reconstrução desse templo. Sobre a expensão de um cara chamado Zorobabel. e o recado de Deus é, olha que coisa linda, digam a Zorobabel, um cara dedicado. Zorobabel é um cara muito dedicado. Ele queria que todo mundo fizesse o que ele mandasse. Se não mandasse, ele aceitava. Ele era muito dedicado. Ele era um pastor meio revoltado da vida. E Deus dizia assim, diga para Zorobabel, que não é nem por força, nem por violência, mas é pelo meu espírito. Amém. Diga para ele, não é por força, nem por ela, não force o povo a reconstruir. deixa o meu espírito convencê-los. Amém. Então eu estou te dizendo nessa manhã, não é que eu queira influenciar você, ou que eu queira mandar você ser crente de verdade, mas eu estou deixando que o espírito de Deus crua e ele mesmo te convença a ser um crente diferente. Aleluia. A fazer diferença na sociedade. Amém. Amém. As coisas que as pessoas mais estão dizendo hoje, tem uma palavra que as pessoas estão mais ministrando hoje é seja relevante. Relevante. Essa palavra. Você sabe o que é relevante? Algo que é relevante é algo que é indispensável para o lugar. Então que você viva como alguém indispensável para o lugar onde Deus te colocou. Amém. Você precisa ser indispensável para esse lugar e para esse tempo. Amém. Querido, quando você se torna relevante, você não é facilmente substituído. Você está entendendo amém? Quem é relevante não é facilmente substituído. Até pode ser substituído, mas demora um tanto. Mas quando você não é relevante no lugar, mesmo que você não seja nem substituído, não faz nem falta. A Bíblia fala de um rei que morreu e não deixou saudade. Uma coisa horrível. Pô, deu graças a Deus quando o cara morreu. A Bíblia fala de um rei e está escrito na Bíblia exatamente assim. Morreu fulano de tal. Não me lembro o nome do rei dele, se alguém souber me fala. Morreu fulano de tal. E o versículo seguinte é e não deixou saudade. Você já pensou nisso numa lápide? No túmulo de alguém? Normalmente as pessoas colocam coisa nice, coisa legal no túmulo. Aqui jaz fulano de tal. Ô sonhador. Ô realizador. Não sei o quê. Aqui jaz o rei. Não sei o quê. Morreu e não deixou saudade. Foi tarde. Pessoa que não era relevante. Estava numa posição boa, mas não era relevante. Então, como templo do Espírito de Deus, eu preciso ser relevante no lugar. Amém? Eu quero encerrar dizendo a você que o lugar onde Deus te colocou no teu trabalho, no teu ciclo de amizade, nessas amizades que você tem lá por acaso, tem que haver transformação. Amém? Tem que haver mudança. Não que você vai ser igual a eles, pelo contrário, eles que tem que ser igual a você. Amém? Não abra mão dos seus princípios porque você é templo do Espírito de Deus. Você vai manifestar a glória de Deus a tempo e fora de tempo. Amém? Sabe o que apóstolo Paulo fala para Timóteo? Timóteo, eu quero que você ore em todo o tempo por todos os homens em todo lugar, a tempo e a fora de tempo. Ah, pastor, nesse restaurante não é um lugar para orar? Quem falou que não é? Está com um. Tem um conversível na Bíblia proibido você orar no restaurante? Alguns irmãos às vezes saem com a gente e a gente percebe que eles ficam incomodados. A comida chega, o garçom está colocando e a gente está orando. Pai, nós consagramos em português ainda. Olha que coisa. consagramos no nome do Senhor Jesus e só escuta o tilintado do copo, do talher, não sei o quê. Amém? Eu não quero. Você tem que saber que eu sou o templo do Espírito. Até o tratamento muda. Amém, meu Senhor. O cara te atende sorrindo, o ambiente onde você está, a gente fica cheio de paz. O cara te dá desconto na conta. É um negócio doido. Vai comigo. Você diz, ó, está mal passado, o cara já precisa pagar, não. Mas não vai com malandragem, não. Se tiver bem passado, não vai reclamar. Estou só te dando um exemplo porque eu estou começando a ficar com fome, vocês perceberam, né? A pregação já mudou para restaurante. Estou concluindo. Você tem o nome do Espírito de Deus. E aonde você estiver, querido, você tem que fazer diferença. Na escola onde você está, todo mundo tem que saber que você é crente. Amém? Vou contar um breve testemunho. Eu morei lá em Bimeira, no bairro que eu morei, lá em Bimeira, todo mundo sabia que eu era crente, que eu era praticante. Pão! As pessoas iam para a minha casa não sabiam o endereço. Elas saíam perguntando. Lá embaixo. Pensem que a minha esposa achou a minha casa. As pessoas saíam perguntando. Você sabe onde que mora o pastor fulano de cá, o pastor Maurício? Sei. Ó, subindo ali, descendo, virando direito, virando da esquerda. Lá! É, lá embaixo. Você sobe, depois você deve. As pessoas informavam lá do outro bairro, sabiam que eu era crente. Para a glória de Deus. Amém, meu Deus. Sabe por quê? Porque eu não tenho nada para esconder. Amém? Porque eu sou templo aqui dentro, tem que ser templo lá fora. Amém? Quando você dá uma de zero, zero certo, nem que as pessoas saibam que você é crente. É porque você pode fazer algumas coisas e passar desapercebido, mas templo não pode passar desapercebido. Amém, meu Deus. Você é crente, você é crente, cheio do Espírito de Deus e você é diferente. Amém. A glória de Deus manifesta. E é tão gostoso, querido. Eu já orei por gente dentro do ônibus, dentro do coletivo, doideira. Doideira. A pessoa está assim... Ô, com licença, você está com dor? O cara entrou metido, né? Já fiz isso dentro do ônibus, aí libera. Está com dor? Estou. Posso orar por você? E o povo em volta. O cara é doido. Aí a pessoa... Quer ou não quer? Se a dor estiver gostosa, também fica. Lembra do faraó? Passa amanhã. O faraó manda chamar... Na praga dos sapos, manda chamar Moisés, e Moisés veio e diz assim, o que foi? Ele falou assim, esses sapos estão incomodando demais, cara. Deus mandou sapo. E ele disse, quer que eu faça o quê? Eu quero que você ore. Aí ele disse, agora? Não, pode ser amanhã. Mas aí o sapo, não dá bom, então eu ore para o sapo. Aí a pessoa disse, sim, eu quero. Aí, lá dentro do ônibus mesmo, ok, fecha os teus olhos. Aí eu não fechei, lógico. Tô dentro de um ônibus, eu vou fechar o olho. Pai, no nome de Jesus, eu creio que o Senhor pode sarar, eu sei que o Senhor pode curar. Pai, vai curando ela, aqui, agora, não sei o quê, e tu... Cara, doido. Doido nada. Eu vivo para isso. Amém! Eu vivo para isso. É para isso que eu vivo. Você está entendendo? Amém? Pastor, mas você não tem vergonha? É vergonha, você é templo do Espírito. A honra maior do que esse templo do Espírito de Deus. Acabou a igreja. Você termina de orar pela pessoa. E aí, está sentindo melhor? Ah, um pouquinho. Então, fechou de novo. Pai, no nome de Jesus. A viagem inteira, orando pelo cara. Chega perto do... Chega perto da pessoa descer. E aí? Rapaz, não é que melhorou? Aí, todo mundo... Ah, olha por mim também. Agora eu tenho que descer. Vai lá na igreja, por você. Você está entendendo? Amém? Amém. Templo do Espírito Santo. Não sabeis, vós, que sois o templo do Espírito de Deus e que o Espírito Santo habita em vós. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou só ler um texto aqui para nós terminarmos. Evangelho de João, capítulo 2. Quando o templo foi reconstruído por Neemias e Évras, ele ficou lá. E todo mundo estava se vangloriando daquilo. Aí, de repente, chega um camarada chamado Jesus, revolucionando tudo. E dizem, vocês estão confiando nesse negócio de pedra? Olha João, capítulo 2, verso 3. E estava próximo à Páscoa dos judeus. E Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam dois e odeiras e pombos e os cambiadores assentados. Ou seja, já tinha profanado tudo de novo. E tendo feito um azorrague. Eita, falava. Hã? Fez um chicote de cordéis ou de couro. Lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas. E espalhou o dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas. Eu gosto desse negócio de derrubar a mesa. Esse negócio de virar a mesa é comigo. Você vai virar a mesa hoje aqui. Diga para o irmão que está acionado, você vai virar a mesa do teu templo hoje. Irmão, você vai virar a mesa do seu templo hoje. Você vai sair daqui diferente hoje. E disse aos que vendiam pombos, tirai daqui estes e não façais a casa do meu pai casa de vento. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito. O selo da casa do Senhor me consome. Ah! Eu sou consumido por uma chama aqui dentro de mim. O selo da casa do Senhor me consome. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe que se não nos mostrais para fazeres isso. Jesus respondeu e disse, derribai esse templo e em três dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus, em quarenta e seis anos foi reedificado ou edificado esse templo e tu levantarás em três dias. Verso 21 diz assim, mas ele falava do templo do seu corpo. Nós somos o corpo de Cristo. E é desse templo que eles estão levantando. Em três dias, na minha ressurreição, eu vou levantar um novo templo. O templo somos mais que o templo. O templo sou eu e o templo é assim. Coloque-se de pé no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.